Boa noite, Manoas, boa noite, Amazonas, pra você ligado aqui na tela, na verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital. Eu sou André Santos, a imagem é garantida pelo competente repórter cinematográfico que manda o seno apoio técnico do William Cândido Gato de Botas, levando pra você tudo o que vem acontecendo na capital amazonense do estado do Amazonas. Eu vou levar até pra você agora uma imagem triste, uma imagem de chocar o coração de cada um de nós, aqui da comunidade da Sharpe, na zona leste da capital amazonense. Mais uma vez, vive um aumento de pânico em consequência das alagações que normalmente acontecem nessa comunidade tão sofrida, tão sofrida da capital amazonense. Olha aí, pega a imagem, Ivan. As águas invadiram, foi a igreja aqui, a igreja evangélica, você vê agora, os membros da igreja aí, me permita, olha os membros da igreja aqui, tentando tirar a água aqui. Meu Deus, olha a situação, tá parecendo exatamente um rio, o rio Amazonas. É o rio Amazonas dentro da igreja. Isso é uma vergonha, é uma situação lamentável. Olha a imagem aí, olha a imagem. Eu já tive informações que os membros tiveram que correr rapidamente para dentro da igreja para poder afastar as cadeiras, salvar equipamento. Olha, foi um total desespero, uma situação que normalmente, normalmente acontece aqui na comunidade da Sharpe. Essas pessoas que passam tanto sofrimento, olha, tanto sofrimento, tanto sofrimento. O pessoal não aguenta mais aqui. Ivan, vai pegando a imagem aqui, olha. Pega a imagem nesse momento. Pega a imagem nesse momento. Tá tudo alagado aqui, olha. Tá tudo alagado. Tá tudo alagado aqui. A gente vai acompanhando aqui, olha. A gente vai acompanhando aqui, olha. Tudo alagado nesse instante. E você acompanha tudo aqui, olha. Na tela, na verdade, da Rede Ondas Digital. Tá tudo alagado. O pessoal perdeu, foi tudo aqui, olha. O pessoal perdeu, foi tudo aqui. O pessoal tá revoltado com a situação aqui, olha. Invadiu as casas aqui. Invadiu as casas aqui. A situação complicada aqui. Meu Deus, invadiu, foi tudo aqui, olha. Invadiu, foi tudo. Com licença, dona Eliana. Invadiu. Vamos conversar aqui, olha. Olha a situação aqui. Meu Deus, Ivan, pega a imagem aqui, olha. Olha, meu Deus. Olha a casa aqui da dona Eliana. Olha a casa da dona Eliana aqui. Tá totalmente tomada pelas águas aqui, olha. Tudo alagado. Cadê o Insulima? Desde que aquele prosami foi ali, olha. Tá aqui a situação aqui, olha. Entendeu? Cadê ele agora pra olhar por nós? Todo dia, tira aquela porra lá e não faço nada. Bora, Insulima. Vem pro povo. Vem pra Charpe. Olha a situação. Ivan, pega a imagem aqui, olha aqui, olha. Olha a situação que a moradora passa aqui na comunidade da Charpe. A água invadiu todos os cômodos da casa. É uma situação que causa sofrimento. É uma situação que causa dor, realmente. Ela tá indignada aqui, olha. Indignada. E toda vez que chove é a mesma situação. A mesma situação. A laga por aqui, a porta quebra. Isso daqui, minha cara tá desabando. E aí? Ele só tirou pra ali, olha aqui, olha. Tudo. Tiraram tudo. E aí? É difícil pra nós. Cadê ele? Se ele vem aqui ver a nossa situação. A gente tem família. Meus filhos, tá tudo aí, olha. Cadê ele? Vem pra cá. Ele tá sentado lá. Tá sentado lá. E a gente tá aqui. A gente aqui tá na dificuldade aqui, olha. Tudo quebrado, minhas coisas, eu não tenho mais nada. Eu trabalho todo dia essa situação quando chove. É o sofrimento dessa comunidade da Sharp. Olha que eu conheço esse sofrimento. Toda vez que chove é a mesma coisa. A dona Eliana já perdeu aqui vários imóveis, várias vezes. Aí ela cumpre e acontece a mesma coisa. Ela cumpre e acontece a mesma coisa. Já perdeu várias vezes. Já na primeira lagação eu perdi tudo. Imóveis, tudo, já não tenho mais nada. A porta eu já durmo com a porta assim. Hoje foi novamente. Hoje foi tudo pra água baixa. Eu não tenho mais nada. Entendeu? E eu só ganho salário. E ele tá lá, ó. Entendeu? Ele tá lá sentado. Não vem aqui nos olhar pela comunidade da Sharp. Entendeu? A mesma situação. Comunidade sofrida aqui da comunidade da Sharp. Vamos continuar aqui, ó. Outro morador aqui indignado. Como é teu nome, querido? Fala aí, Carlos. Carlos. A nossa indignação é o que eles estão tirando os empresários, hein. Na principal, entendeu? Os empresários e nós aqui, ó. A situação nós aqui. Tô sofrendo aqui. Tô sofrendo. Eu tive que correr da onde eu tava trabalhando pra socorrer minha mulher que é doente aqui, ó. Entendeu? Meu Deus. Ali, ó. Mais ali, ó. A situação vem aqui, ó. Entendeu? É toda lagação. Olha aqui a situação complicada, hein. Aqui nada presta mais. Olha a situação aqui difícil. As casas invadidas aí pelas águas aqui. O pessoal pede clemência aí. Apela o governador do estado do Amazonas. Aí uma situação difícil, ó. Aqui, ó. Ivan, vai pegando a imagem. Ivan, vai pegando a imagem aí. Todo mundo, as casas alagadas aqui. O pessoal perdeu foi tudo aqui, hein. Olha aqui. Olha a situação aqui. Da comunidade da Sharp aí. Olha aí a situação da minha casa. É toda... Aquela lagação que deu, nós perdemos tudo. Não veio um trazer nada pra nós aqui, entendeu? Aí eles estão tirando os empresários sintéticos, que o homem é rico, rico, rico. Academia, entendeu? Não tem nada a ver com lagação lá. Estão mexendo lá. Não estamos mexendo aqui nesse povo dentro do Garapé. Eu tenho certeza que se ele entrasse dentro do Garapé aí com as máquinas, resolvia mais. Enquanto isso, o povo tá sofrendo. Vai chegando aqui, Ivan. Vamos pra outra área aqui, ó. Vamos pra uma outra área aqui da comunidade da Sharp. Meu Deus. É uma cena triste de chocar o coração. O pessoal que passa o dia inteiro trabalhando, se matando, lutando. Lutando aí pra tentar conquistar alguma coisa. E olha o que acontece. O que resta, o que sobra é apenas as águas que conseguiram invadir essas humildes casas aqui, exatamente, da comunidade da Sharp. A gente vai levando aqui a imagem em tempo real pra você aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede onda digital. Tá tudo alagado aqui, ó. Tá tudo alagado aqui, tá tudo alagado aqui, ó. A situação difícil. A situação difícil. Meu Deus. Quase eu caía. Tem um buraco aí? É, pra cá. Meu Deus do céu. Quase eu caía nesse imenso buraco aqui, ó. Olha a situação aqui, ó. Olha a situação. É difícil aqui, ó. O pessoal tá revoltado com a situação, hein. O Ivan vai pegando a imagem pra você. Me molhei, foi tudo agora. Me molhei, foi tudo. Quase eu caía num imenso buraco ali, ó. Olha aí o pessoal chamando aqui, ó. Olha aí o pessoal me chamando aqui. Pessoal revoltado com a situação. As pessoas que lutam aí pra tentar sobreviver. Lutam pra tentar sobreviver. A gente vai chegando em outra parte aqui com a autorização dos moradores aqui, ó. Autorização dos moradores. A situação realmente é difícil, hein. Meu Deus. Pode entrar aqui, mano? Pode. Pode, com licença, hein. Olha aqui. Olha a situação dessa... Olha o cachorro, olha o cachorro. Pode não? Não. Olha a situação aqui. Pega a imagem aqui. Pega a imagem aqui, Ivan. Vai pegando a imagem. Querida, como é teu nome? O sofrimento de saber que tem que trabalhar todo dia, que tem que lutar, acordar cedo, conseguir os móveis pra casa e normalmente, toda vez que chove, acontece isso. Acontece isso. Acaba com tudo, ó. Como você tá vendo aí. Eu também. Já foi. Isso aí já tá tudo acabado. Outro quarto, como tá. Acabou. Difícil a situação. Tudo. Geladeira. Olha aqui a geladeira. Difícil a situação. Geladeira aí. Olha aqui, ó. Ó. Invadiu tudo aqui. Tomou conta de tudo aqui. Tomou conta de tudo. Eu sinto no teu olhar e vejo no teu olhar tristeza. O sentimento é esse de tristeza, revoltiramento? Tristeza. E quando vai mudar isso? Qual é a promessa do Estado a respeito dessa situação? Eu acho que nunca, né? O que ficou certo aqui para vocês da comunidade da Charpe, Fabrício? André, há tempo já o Prozamin, há uma promessa do, então, o governador do Amazonas, o Wilson Lima, de tirar os moradores da comunidade da Charpe. O que tá acontecendo? O senhor governador, junto com a equipe dele, tem tirado empresários. Pessoas que são ricas, tem tirado e não tem dado prioridade pra quem mora realmente no Alagado. E a cada dia era pra ele tá tirando de 100 a 60 pessoas. E o governador, agora, ó, parou praticamente. Não tão tirando ninguém. Fizeram uma maquiagem, tiraram, indenizaram algumas famílias. E o pessoal da Caló e o pessoal da Armando Mendes tá passando por essa situação. Qualquer chuva que dá, passa por essa mesma situação. Aí eu pergunto, até onde, governador, o senhor vai ficar enganando o povo? Até onde a sua equipe vai fingir que tá fazendo uma maquiagem pra tentar tirar um, dois ou três? Tamo cansado. Chega, chega, governador. Chega de ficar sentado com a sua bunda ali no seu gabinete. Vem pra cá, pra comunidade. O senhor veio a primeira vez ali, trouxe a Marina Silva, trouxe alguém da sua equipe. E não quiseram falar com a comunidade. A comunidade foi até o senhor pra tentar falar e o senhor simplesmente ignorou a comunidade. Que governador é esse? Quando era no tempo de eleição, vinha, abraçava, falava que a bronca era com o senhor. Até que a bronca, ó. Famílias perdendo tudo, famílias indignadas com tudo. E o senhor? Seu condomínio, a única coisa que o senhor mais faz é corrupção. Cadê o dinheiro da saúde? Cadê o dinheiro de tudo que o senhor roubou? Tamo indignado com o senhor. É uma revolta, André. Me desculpa, mas eu tô revoltado. Eu moro na parte de cima. Mas aqui moram amigos meus, família que eu conheço, pessoas, amigos que eu conheço, que eu saí de lá de cima pra vir ajudar aqui. E o governador, cadê? Cadê a equipe? Cadê a semif? Cadê a defesa civil? Ninguém, a comunidade da Charpe tá esquecida. Mas dia de eleição, serve até pro governador, pro prefeito também de Manaus. Cadê, prefeito? Vem aqui. Na hora de aparecer do lado do governador, do lado da ministra, pra sair bem na foto é uma coisa. Na hora de ajudar o povo, cadê vocês? Chega. Chega de tanta enganação. Esse povo aqui vai dar a resposta. Pode ter certeza. Governador, senhor prefeito, quem for, o povo vai dar a resposta e vai ser na usurna. Você vai ver só. E Fabrício, quantas famílias são afetadas diretamente e indiretamente com a questão das alagações que acontecem aqui na comunidade da Charpe? André, eu acredito que mais de duas mil famílias na parte do alagado. Duas mil famílias? Mais de duas mil famílias na parte do alagado. Nós descemos aqui, André, tava precária a situação. Comerciantes perderam suas mercadorias. Família aqui, a dona Mara trabalha aqui no restaurante dela aí. Hoje ela não trabalhou, por quê? Porque não teve mais. Você viu aqui, André, Fábio, por favor, filma aqui, isso aqui ela bota pra vender, isso aqui ela bota pra vender, pra ganhar o sustento dela. Perdeu tudo, olha como é que tá aqui a geladeira. Estragou foi tudo. Estragou foi tudo. E aí, governador? Quem vai ressarcir o prejuízo dessa dona de casa? É a situação difícil. Como é teu nome? Mara. E vendo esse cenário de tristeza, de lamento, onde vocês são penalizadas, o sentimento qual é? Tristeza, bastante tristeza, porque a gente tá tentando lutar pra ganhar nossas coisas, aí é o que acontece. Já é a segunda alagação, que a gente perde tudo. Pior que toda vez que chove é a mesma coisa, é isso? A mesma coisa, alaga tudo. Alaga tudo, tudo. Aqui ficou aqui, olha onde tá aqui, ó. A marca d'água. A marca d'água. Olha a marca d'água aqui, onde chegou aqui, ó. Pega aqui, Ivan. Olha aqui, igual aqui, meu irmão. Imagina a situação aqui. Chegou nessa altura aqui, onde os moradores perderam foi tudo aqui dentro de casa. Muito obrigado, viu? Na segunda vez, porque na primeira a gente perdeu tudo, aí tentou conseguir agora na segunda vez de novo. A mesma situação. Vamos continuar aqui, muito obrigado, ouviu? Vamos continuar aqui. Aqui o nosso... Ok, o nosso compromisso aqui é mostrar pra você. Compromisso da Rede Onda Digital é mostrar a realidade do que acontece na nossa cidade, do que acontece na capital amazonense. A gente vai seguindo aqui, olha. Invadiu aqui, aqui, ó. Meu Deus, olha a situação aqui. Olha a situação. Pra onde? Olha o buraco. Você que manda. Com licença. E vamos seguir aqui? A gente vai seguindo aqui, ó. O Fabrício vai orientando a nossa equipe. Ele é morador aqui, exatamente, da Sharp há vários anos. São vários pontos alagados, não é isso, Fabrício? Vamos subir. Isso. São vários pontos. Aqui a Calói tá alagado. A CCR, o Oriente. Todas as ruas estão alagadas aqui na comunidade da Sharp. Toda vez que chove é a mesma situação. Alagamento aqui, chega e o governador não faz nada. Como eu falei outrora, André, todo momento o governador vem fazendo maquiagem, tira uma, duas famílias e esquece das demais. Aí, ó. Olha a situação das famílias que estão passando agora aqui. Essa situação é todo alagamento aqui. Todo alagamento. Tem a dona Iliana que perdeu, tem o senhor que perdeu tudo. E é assim, geralmente, toda vez que chove. A gente vai pra outro ponto agora? Então bora. Vamos embora aqui em cima. A gente vai aqui em cima. A gente vai subir aqui, ó. A gente vai pra outro ponto agora. Deixa eu tentar subir aqui. Vai devagar aí que a gente vai pegando a imagem. O Ivan Lucena vai pegando a imagem. Ivan, pega a imagem aqui da alagação. Olha, você tá aqui na tela da verdade da Rede Onda Digital. O Ivan vai pegando a imagem. Vai devagar aí, tá? A gente vai pegando a imagem pra você aqui na tela da verdade da Rede Onda Digital. O Ivan Lucena vai pegando a imagem pra você nesse momento, ó. Nós estamos ao vivo aqui, ao vivo aqui, da comunidade da Sharpe, essa comunidade tão sofrida, que já passa por isso há quantos anos, Fabrício? Todas as chuvas. Olha aí, ó. Como é que tá aqui, ó. A família aqui, ó. Olha a família aqui, tudo alagado. Pega a imagem ali, Ivan. Olha a família aí, ó. Tudo alagado. Invadiu a residência. O pessoal não aguenta mais tanto sofrimento. Tanto sofrimento. E a Rede Onda Digital tá aqui ao vivo, levando pra toda a Amazônia essa situação. Quer dizer, Fabrício, são mais de duas mil famílias afetadas. São mais de duas mil famílias afetadas com alagamento. Aqui, ó. Você vai ver a entrada da... Aqui é um beco calói. Você vai ver aqui. Olha o beco calói. Vira a imagem, Ivan. Vira a imagem ali no beco calói agora, por gentileza, Ivan. Vai devagar, doílio. Olha a imagem aí, ó. Olha a imagem. O beco calói. Toda vez esse beco calói fica nessa situação. Toda vez que alaga, o beco calói fica imundado aqui. Não dá pras famílias não saírem. Olha a dificuldade que eles têm pra sair. A igreja larga. Todo momento é isso aí, ó. Toda chuva é isso aí que o povo tá passando. Essa é a situação real aqui da comunidade da Sharp, na zona leste de Manaus. Vai seguindo, doílio. A gente tá levando pra você em tempo real. Tá chovendo. Tá chovendo ainda. A nossa equipe da Rede Onda Digital mostrando o sofrimento dessas pessoas aqui. Elas querem medidas emergenciais aqui. Querem medidas da prefeitura, do estado, do governador, dos deputados. Fabrício falar nisso e falar em deputado. Cadê os deputados? Tem aparecido algum deputado aqui? Algum vereador? Deputado federal? Estadual? Quem? Tem aparecido algum político aqui? Na verdade, Ivan, André, não aparece nenhum. E todos tiveram votos aqui na comunidade da Sharp, mas não aparece nenhum. Em época de eleição? Aparece de monte. Com foguete e tudo. Quando precisa, cadê? Cadê o deputado federal? Amor, que foi muito votado aqui. Cadê a Jona Dark? Cadê esses outros deputados que foram votados? E nem aparece aqui. Tá aí, essa imagem. Uma imagem triste da realidade nua e crua do que acontece na comunidade da Sharp aqui. Essa comunidade tão esquecida e tão abandonada pelas pessoas aqui. Olha o comerciante aí, tirando água de dentro de casa aí, ó. A gente leva pra você ao vivo aqui. Estamos ao vivo aqui, da comunidade da Sharp, mostrando a realidade desse povo aqui, ó. Pessoal, aqui eu queria até descer, mas olha, a água, a profundidade é muito grande aqui. O pessoal tá revoltado aqui com a situação. Olha aqui, olha o casal aqui, ó. Olha o casal aqui. Olha o casal. Situação difícil, hein, chefe? Situação difícil, a senhora aqui, né? A situação complicada realmente. São vários pontos aqui da comunidade da Sharp. São vários pontos aqui da comunidade da Sharp. E te leva pra você em exclusividade aqui na tela da verdade da Rede Onda Digital. O que foi prometido pelo governo do estado a respeito da situação, Fabrício? Foi prometido que as famílias iriam sair, né? E na verdade, o governador tirou algumas famílias, indenizou, mas deixou o resto que tá passando aqui por essa dificuldade, essa situação precária na comunidade da Sharp. Você vê a comunidade todinha aí, ó. A população toda revoltada. População revoltada, pessoal. São muitas e várias pessoas aqui, olha. É praticamente toda a parte da comunidade da Sharp. Olha a situação, para aí, para aí. Gente, a gente quer ajuda, gente. Olha o povo como é que tá, as casas todas no fundo. A gente quer ajuda agora, agora, é agora. Perdi uma nossa escolha, vamos descer aqui, vamos. Olha só, vai descer daqui, vai descer. Pega a imagem aí. Segura aí, Duílio. Segura aí que eu vou descer aqui, vou tentar descer aqui. Para aí, para aí, para aí, para aí. Segura aqui, Fabrício. Me ajuda, me ajuda aí. Me ajuda aqui, vai. Eu vou cair aqui. Eu vou cair. Não, só segura, segura. Para aí. Vou te orientar. Daí, olha a situação aqui, a gente tá levando para você... É? Ao vivo aqui na tela, na verdade, da Rede Onda Digital, a respeito dessa situação aqui, tá tudo alagado. Olha o sofrimento. É um sofrimento. Só promessa. Agora, já acabou o dinheiro de novo, porque aí a gente continua na mesma. Nós aqui não moramos dentro do garapé. Nós moramos aqui em cima. Nós não devíamos viver nessa situação. Não é de hoje. Não é de hoje essa situação. Entendeu? Tiraram lá, tiraram lá, tiraram lá. Mas cadê que limparam para a água sair? E a gente continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Gira a imagem, Ivan. Vai girando a imagem aí, que o povo tá revoltado com toda essa situação, hein? É uma sacanagem, porque ele botou... O último alagamento que teve, botou a gente no colégio. Ficamos no auxílio aluguel. Daí, não pagaram o auxílio aluguel. A gente teve que voltar para a nossa casa. Voltei ontem e hoje já alagou. Já perdi tudo de novo. Eu fui também para o auxílio aluguel. Não me pagaram o aluguel. Tô no aluguel sendo expulsa com seis crianças. Sou mãe de seis filhos. O meu filho é deficiente. E eles não estão pagando o aluguel. Tá, o Ivan tá pegando a imagem ali. Vai pegando a imagem, Ivan. Por gentileza, aqui na tela da verdade, da rede Onda Digital. Tá aí. Várias alagações. Ele vai girando a imagem nesse momento. Gira a imagem, meu filho. Pega a imagem ali, ó. Vai pegando a imagem aí na tela da verdade, da rede Onda Digital. Olha, o pessoal aqui revoltado com essa situação, hein? Situação difícil, situação difícil. E me fala uma coisa, a defesa civil, a defesa civil, a prefeitura de Manaus. Tá aqui, a Milena. Daí, ó. Dona Milena, dona Milena. Mais de um mês, com a última alagação. E eles não fizeram nem sequer uma visita para a comunidade. E a prefeitura? Cadê a prefeitura? Pois é, a prefeitura, não, a prefeitura, na pessoa da defesa civil, não vieram, não vieram. Do dia 25 de março, que foi a última alagação, fomos todos relocados lá na escola. E hoje nem sequer uma ajuda. Não falaram nada, não disseram nada, sumiram. O pessoal da UGP, estão tudo em Parintins. Nem Manaus está. Vamos circular aí, vamos continuando aqui, ó. Onde é, Fabrício? Vamos continuar agora, nesse momento aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos continuar nesse momento aqui. Meu Deus, olha aqui, a água é muito forte, hein, Fabrício? A água é muito forte agora, o pessoal está questionando aqui, ó. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Justiça! Está aí a imagem aqui, ó. Olha a imagem aqui, ó. O pessoal aqui está indignado com essa situação, hein? Está indignado com essa situação, hein? Que te mostra. Invadiu foi tudo aqui, ó. Invadiu foi tudo, o pessoal sendo prejudicado aqui. O pessoal sendo prejudicado. É uma situação realmente complicada. É uma situação caótica aqui, olha. Alagações que não faltam aqui. Casas alagadas, comércios alagados, igrejas alagadas aqui. Tem buraco aqui imenso. É a defesa civil, a prefeitura, Fabrício. Até agora, até agora, a defesa civil e a prefeitura não apareceram aqui. Eu tenho certeza que várias famílias que já estão aqui, André, ligaram para a prefeitura, para a defesa civil, e até agora, a prefeitura e a defesa civil não compareceram aqui. O que está faltando, nós precisamos de ajuda. É por isso que a comunidade está acionando a defesa civil na pessoa do prefeito. Que o prefeito olhe com mais cuidado para a comunidade, assim como o governador também, que olhe com mais cuidado, porque nós precisamos nesse momento de ajuda. Nós entendemos que a responsabilidade de tudo isso é tanto do Estado, é tanto do Estado, mas também da prefeitura. Então, tem que ser unificado, os dois poderes aí, para resolver essa situação. Sim, é isso aí. A prefeitura e o governo têm que se unirem no propósito de tirar realmente logo quem realmente está necessitando. Não ficar tirando empresários, porque olha só a situação. Se vou filmar aqui, olha só a situação, como é que está. Está tirando os empresários e a população que precisa sair, está passando por dificuldade. Está sofrendo. Pega a imagem ali, Ivan. Pega a imagem aí. Tem que alimpar o boeiro. Não dá rancho para o povo aqui. Tem que alimpar o boeiro, porque não adianta eles jogarem a casa no garapé, mano. Olha aí o que acontece. Está tudo entupido os boeiros. Até a minha casa está lagando aqui, olha. Está tudo entupido os boeiros. Tudo entupido o boeiro. A gente quer desentupir o boeiro e tirar o povo. Não faz enganar os povos aqui, mano. Olha a situação aqui. Eu vou chegando aqui, olha. Cadê a gente vai chegando aqui, olha. Pessoal aqui, olha. Comunidade. Pega aí, pega ali, olha. A comunidade da Sharpe aqui em peso pedindo medidas emergenciais. Emergenciais exatamente do governo da prefeitura de Manaus. Pega a imagem aí. Permaneça a imagem, meu filho. Permaneça a imagem aí. A gente vai levando para você agora em tempo real da comunidade da Sharpe, hein. Que leva para você essa imagem. Vira a imagem aí. O pessoal gritando aí, olha. Queremos mais a mim. Queremos mais a mim. Queremos mais a mim. Fabrício, tem aparecido algum deputado, algum vereador, alguém da prefeitura? Como é que está essa situação aqui? Pois, na verdade, tanto vereador como deputado só aparecem em época de eleição aqui na comunidade. Quando eles querem voto, aí eles vêm, trazem um agrado para a comunidade. Mas no momento agora que está aqui, olha, alagado, não aparece nenhum prefeito, não aparece governador, não aparece vereador, nem deputado federal ou estadual. Estamos aqui para tentar, para pedir ajuda dos governadores, dos vereadores, dos deputados, que façam realmente uma intercessão pelo povo. Verdade, pega a imagem ali, Ivan, pega a imagem aqui do pessoal, olha aqui, olha, tudo alagado, são vários pontos aqui da comunidade da Sharpe aqui, são vários pontos da comunidade da Sharpe. A gente vai para o colégio, a gente vai voltar para o colégio, porque aqui todo mundo está com a casa alagada, perdeu essas coisas. A gente vai dormir aonde? No chão, na lama? Aí é um desespero. Vamos ter uma casa boa lá, numa cama boa, boxe, com um edredom bem quentinho, e nós estamos aqui, olha, nessa porta aqui, tudo só lama, para a gente dormir. Está tudo alagado aqui, está tudo alagado aqui, dentro da comunidade da Sharpe, vou seguir um pouquinho mais aqui, olha. Tem muito buraco aí? Tem um pouquinho. Tu conhece, né? Vai pegando a imagem aqui, que a gente vai levando aqui a imagem, olha, pessoal revoltado aqui. Tem buraco aqui, mano? Vou já entrar aí, olha aí, olha as casas aí das pessoas aí, os moradores aí, olha a casa dos moradores aqui, completamente alagado aqui, uma situação realmente difícil. A gente leva para você essa imagem agora, aqui em tempo real, da rede Onda Digital. Então, Ivan, Ivan, aí tem buraco para lá, está aqui, olha o pessoal, olha a situação dos moradores, tentando aí sair de casa, é impossível sair de casa. Aqui só sai de canoa, aqui só sai de canoa, a verdade é essa, só sai de canoa, a verdade é essa. O pessoal aqui, ó, invadiu as residências, invadiu a residência aqui, a gente vai aqui caminhando, tentando caminhar. Tentando caminhar, tentando caminhar aqui no meio de tanta água aqui, vai. No meio de tanta água aqui, uma situação realmente, uma situação realmente difícil aí, ó. Uma situação realmente difícil. Realmente difícil, né? Isso aqui é, vocês estão vendo com os próprios olhos aqui, então a comunidade está pedindo socorro, né, dos nossos governantes, que já não aguentam mais essa espera do Prozami, que haja aí o mais rápido possível, a comunidade está chorando aqui por moradia digna, então nós estamos nas mãos de quem? Dos nossos governantes que olham com amor e carinho para a comunidade da Sharp, mano. Abandonada e esquecida pelas autoridades, lembrada apenas em época de eleição, e a verdade é essa, e aqui eu não tenho medo de falar a verdade, a verdade é essa. Essa comunidade é uma comunidade sofrida há vários anos, anos e anos e anos e anos, que ninguém faz exatamente nada, entra prefeito, entra governador, sai governador, sai prefeito, sai deputado, sai senador, e sabe o que acontece? Só promessa, promessa e promessa e promessa e promessa, e enquanto isso as pessoas têm que viver aqui, ó, na lama, dentro das águas, das alagações que acontecem exatamente aqui na comunidade. Tá aí, ó, olha aqui, aí é forte, hein? Olha aí, é forte aqui, cuidado aí, Ivan, cuidado Ivan, é forte aqui, a correnteza é forte em virtude aí exatamente de tantas águas aqui, comunidade da Sharpe, abandonada e esquecida, o pessoal chateado com essa situação. E aqui nós mostramos a realidade pra você. Pessoal, muito obrigado, compartilha agora essa nossa live, essa nossa transmissão, estamos aqui na comunidade da Sharpe, abandonada e esquecida pelas autoridades. Os moradores aqui, ó, pedem medidas emergenciais, não aguentam mais, eles pedem socorro. Jazaio, volto junto com você aqui na Tela da Verdade da Rede Onda Digital, aqui você sabe, o nosso compromisso é apenas com você, é apenas com a verdade.